Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto estava pegando as coisas da Jessie sem ela saber. É, mãe! Será que a mamãe vai ficar muito brava? Quem gosta de ver o look, deixa um likezão no vídeo e um comentário. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade. Olha quem apareceu pra pegar o fone da mamãe. Só não bota na boca. Ei, na boca não. Na boca não, na boca não. Não, tá de franjinha agora, igual a Gi. Ó a tia. Não, tá de franjinha agora, igual a Gi. Não, tá de franjinha agora, igual a Gi. Não, tá de franjinha agora, igual a Gi.